Ah não vai não, coloca o pai só, eu tô daquele naipe, tá ligado? Tô hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês, malado, mais aquele videozão cabuloso Hoje é de te trazer mais um react, hoje é o som do Savino, que leva um nome de foda, tá ligado? E como assim, peço vocês aqui pra fortalecer todos os corres que aparecem aqui no canal Se puder ir, já no começo do vídeo, já clicar no primeiro link na descrição Já dar um like cabuloso, uma visualização monstra, aquele comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda muito, você fortalece o corre de quem aparece aqui no canal e também o meu corre, demorou? Bora ver como é que tá, já se inscreve no canal, ative o sininho, o segundo link, o meu contato pra divulgação E o terceiro link, o meu canal de vlogs, então se quiser fazer react, história e tudo mais, chama lá no e-mail Vem com o pai Vamos ver de que que pega, de como é que tá, de que que fala Savino, vem com o pai Vamos ver como é que tá A estética é diferente, hein? Caralho, vai visor na foda, hein? Moleque que é mozeirão Que o tempo eu sei pode até correr Mas isso não me faz não querer você Dando voto sem resultado Sonhando acordar, mas não demais sabe Tudo fica tão sem graça Sem você pra me abraçar Aqui na sala da gente está Você fazia coisas que não se tem Como apagada a memória O batidão caiu Já ganava, despertava sentidos E agora viramos história Diferenciado o trânsito Sussos no ouvido Era meu paraíso Coisa louca, tipo vício Não tenho o que dizer A nossa foda era foda A nossa foda era foda Será que você não volta? Agora a falta tá foda Vai ser difícil de acreditar Que você se foi não vai voltar Sabe, não canta muito Caraca, gostei demais, mano Cara, que mistura louca que ficou, mano Imaginando imaginável Tudo fica tão sem graça Sem você pra me abraçar Aqui na sala da gente está Você fazia coisas que não se tem Como apagada a memória Me agradava, despertava sentidos E agora viramos história Sentando gemidos, sussos no ouvido Era meu paraíso Coisa louca, tipo vício Não tenho o que dizer A nossa foda era foda A nossa foda era foda Da hora, mano Que produção Muito profissional Será que você não volta? Agora a falta tá foda Vai ser difícil de acreditar Que você se foi não vai voltar Baby, ainda sinto sua falta E aí, se agradei muito, mano Baby, ainda sinto sua falta A nossa foda A nossa foda era foda A nossa foda era foda Pode crer, mano Pode crer, mano Que isso, pesado Pode ir pá, família Savino Bora passar pra vocês a visão E comentar o que a gente achou Dos trampos do Savino Foda Vem comigo que eu vou passar a visão Pra vocês agora Família, vamos passar pra vocês a visão O que a gente achou do trampo do Savino Tá ligado? O trampo vem numa estética bem diferente Uma mistura de conceitos Dentro da música dele Com um pouco de rap Uma batida ali Mais na estética um pouco Boombap Misturado também com algo mais puxado Pro lado R&B, tá ligado? Mais cantado E coisa do tipo Achei bem diferente mesmo Há muito tempo não via Um trabalho nessa estética Já escutei algumas coisas do tipo Mas desse jeito não Entendeu? Achei foda pra caramba Muito profissional mesmo A estética muito, muito, muito profissional Pra caramba mesmo, tá ligado? E realmente achei muito interessante Como o som foi apresentado Parabéns aí ao Savino Em toda a direção aí Do seu clipe Coisas do Tivo E também a construção musical Ficou muito pesada E mano Vamos fortalecer o corre dele Pesado família Clica no primeiro link na descrição Já dá um like lá Uma visualização monstra E comenta pesado Que veio por mim Bora fortalecer o corre dele Que realmente ficou cabuloso Bora lá Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição É o link do som do Savino Já dá um clique lá E fortalece Segundo link o meu contato Pra divulgação de react História e tudo mais E terceiro link O meu canal de vlogs Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Demorou? E aí